As apresentações musicais através das lives viraram uma rotina durante o período de isolamento social causado pela pandemia, não é isso gente? Cantores de todos os estilos, músicas, estilos musicais, eles vêm se mobilizando e essa de certa forma é um momento de entretenimento para as pessoas que estão em casa, reforçar a recomendação para ficar em casa e de certa forma cuidar cada um da sua saúde. Com o apoio da Band FM Poços, o cantor Michel Falcão realizou ontem à noite uma live solidária, chama o Galo aí que conta pra gente essa história. Pois é, Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo plantão, são várias lives já desenvolvidas e essa do Michel Falcão aqui na Nova Car, com parceria da Band FM, emissora do grupo CIOF de comunicação, objetivo na ajuda ao próximo, cerca de 300 famílias poderão ser beneficiadas. Nós temos alguns amigos que têm contato com a Agap 365 de Poços de Caldas e sabendo da dificuldade que diversas famílias de Poços de Caldas estão tendo, O grupo Michel Falcão já havia feito duas lives, aqui uma em Poços de Caldas e uma na cidade de Botelhos, da qual já tinha tido uma boa visibilidade e junto com isso decidimos ter esse evento aqui em Poços de Caldas. Conversamos também com o fundador da ONG Agap 365, que falou um pouco da importância desta live e das famílias que serão beneficiadas. É importante essa ajuda, é importante ter essas lives que estão acontecendo, várias parcerias com a Agap que está fazendo. Hoje a gente está aí com 320 famílias cadastradas no nosso projeto, que estão necessitando de cestas básicas, então qualquer doação durante a live vai ser muito importante para o nosso projeto. E claro, falamos com o cantor Michel Falcão da satisfação de poder ajudar o próximo neste momento tão difícil. A expectativa é de arrecadar bastante alimento aí para ajudar quem está mais necessitado nesse momento, né? O repertório é o mais eclético possível, né cara? A gente vai fazer uns pagodes antigos, coloca sertanejo no meio, a gente faz um pouquinho de pop rock, samba rock e vai mesclando e a gente está aceitando pedidos também, né? O pessoal de casa vai pedindo, a gente vai improvisando ali e para atender o gosto de todo mundo. E o legal é que além das doações durante a live, ainda ficará a caçamba solidária aqui na sede, justamente para as pessoas que quiserem doar nos próximos dois dias. Durante os próximos dois dias, né, aquelas pessoas que não conseguiram fazer a doação hoje durante a live, vai ter a caçamba solidária que está ali do lado, né, daqui na Ford e vai estar recolhendo até sábado para a gente estar podendo aí montar nossas cestas básicas e estar levando aqueles que estão mais necessitados. E vários parceiros e apoiadores puderam contribuir com essa iniciativa, assim como a Banco FM. Vemos diversos patrocinadores, a equipe toda auxiliou e ao mandar as mensagens para as pessoas para poderem acompanhar a live, a recepção foi fantástica. As pessoas de postos de causas de região são muito solidárias e a recepção das notícias só foram positivas. O pessoal da Band sempre nos recebe muito bem, né, Roger? A gente está com saudade de fazer um som aí. Você gosta do Paulo? O Roginho está te mandando um super abraço aqui, viu, Paulo? E além da doação, é até mesmo um incentivo aos artistas vocais. Uma oportunidade que eles estão se reinventando e apresentando os seus trabalhos. A gente teve que se reinventar, né, nessa época de crise, né, de pandemia, e a gente está procurando se reinventar ajudando o próximo, né, que é uma parada que a gente não fazia, não tinha... A gente já participou de muitos eventos beneficentes, mas fazendo live, assim, para a gente é novo e a gente está adorando esse esquema. E o Rodrigo finaliza ressaltando este ato solidário. Fazer o bem, faz bem. Muito bem mesmo. Dá muito trabalho? Sim. Mas é um trabalho com gosto, com prazer, e temos certeza que o retorno vai ser muito grande para as famílias que estão precisando. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luís Felipe Gal. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luís Felipe Gal.